E olha gente, nesta quarta-feira na Câmara de Vereadores de Aracaju foi realizada uma audiência pública sobre a revitalização do centro da capital. Essa é uma luta antiga das entidades empresariais. Durante o evento foi apresentado o projeto Reviver Centro. Balança aí. A audiência pública na Câmara de Vereadores reuniu representantes de entidades empresariais em torno de uma pauta específica, a revitalização do centro de Aracaju. A gente está trabalhando todos juntos, o fórum empresarial junto com todas as entidades empresariais e cidadão mesmo, né? Para que a gente possa retomar esse centro da cidade, que é bom para Sergipe, é bom para Aracaju, é bom para todo mundo que vive esse mote, né? Então a gente precisa estar juntos mesmo nesse momento. A audiência é de autoria do vice-presidente da Câmara, o vereador Fabiano Oliveira, que atendeu a um pedido da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe. A SESI quer que o município implemente um projeto intitulado de Reviver o Centro. A ideia ganhou apoio de outros parlamentares. Nós temos que, com a SESI, que é a Associação Comercial de Sergipe, traz uma apresentação muito importante para a viabilidade de a gente revitalizar o centro de Aracaju, onde nós temos a memória, a história, onde está toda a cultura viva para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações. Para que a gente possa ter atitudes emergenciais para a gente recuperar o centro histórico da nossa cidade. A gente já vê isso, né? Em diversas propostas e planos de governo, a gente não vê nada sendo efetivado. E a gente vê o nosso centro morrendo. Eu sou arquiteto urbanista, defendo muito essa questão do patrimônio histórico, que a gente vê se deteriorando cada vez mais. Então a gente precisa trazer pessoas para o centro da cidade, reativar a moradia, trazer bares, restaurantes, reduzir impostos, para que a gente tenha um centro vivo e pulsante. O Reviver o Centro propõe à Prefeitura ações imediatas de melhorias dos espaços públicos. Entre as demandas, a desocupação das calçadas para livre acesso de lojistas e pedestres. Como você pode atrair o consumidor para o centro e você não dar um ambiente favorável para ele? Então eu acho que isso tem que ser corrigido e a gente não defende que seja proibida comercialização, mas sim que seja destinada a uma área para que eles possam comercializar. Eu acho que esse é o caminho. Segundo o representante do município na audiência, a Prefeitura já conta com um plano de revitalização do centro. Mas para tirar todo o projeto do papel, a gestão dependeria da chegada de mais recursos. Tem um projeto em discussão, inclusive, com todos os envolvidos, todos os interessados em recuperar o centro. A coisa não é bem simples. Precisamos de recursos, precisamos de ideias, precisamos de projetos e precisamos de um ponto inicial. A Prefeitura está fazendo a parte dela daquilo que compete, mas precisamos muito mais. As entidades também propõem a redução de tributos, como forma de incentivo aos empresários, a começar pelo IPTU. Quando você ocupa o centro com atividade, automaticamente você isola aquelas pessoas que vêm trazer o problema para o centro. Mas eu acho que a maior solução é incentivar. Incentivar através de desconto no IPTU, desconto na taxa de localização.